Gente, tá na hora de chamar no forró agora, no piseiro, se preparar pra um evento que promete, é o Vixe! Vai trazer grandes atrações aí pra Aracaju. Lohan Lima foi visitar a loja oficial do evento pra te colocar já no clima dessa super festa. Vixe, vamos conferir! O Vixe é o maior festival de forró e piseiro do Brasil. E no próximo dia 28, ele vai acontecer aqui em Terras Aracajuanas. Hoje você em dia veio conhecer um espaço que vai te deixar mais próximo desse grande evento. Eu tô falando da loja Vixe no Rio Mar Shopping. E olha que é bem fácil de encontrá-la. Entrou, pegou a escada rolante e vai seguindo depois da entrada da Praça de Alimentação Rio até encontrar. E chegamos então na loja do Vixe Forró e Piseiro. Vai conhecer a partir de agora, se bora, vamos lá! Ao entrar na loja, você já vai ficando no clima do evento que terá shows de Tarcísio do Acordeon. E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o Tarcísio começa a atacar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Você é vaqueiro Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter Vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Olha, escuta a sua vida Eu vou curtir de cá Felipe Amorim Riquinho e Lulinha Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Coladinho, a sua Pedi pra te exercer Te arracar da minha vida Sabendo que não dá E João Gomes Não tem como Não tem como não curtir, né? Quem vai falar mais sobre esse grande evento O maior festival de forró e piseiro Que chega pela primeira vez a Aracaju É o Felipe Martins, assessor de imprensa Felipe, grande expectativa pra esses shows-ars Com certeza, Lohan É uma expectativa muito grande, né? Desde o ano passado Muita gente esperando O Vixe, forró e piseiro Edição Aracaju Um show que já passou por várias partes aí do Brasil Tá todo mundo esperando Grandes atrações, né? Como João Gomes E Guinho e Lulinha Que estão estourados São seis de panos Natan Zé Vaqueiro Vai ser muito bacana Tarcísio do Acordeão também Muita coisa boa Essa programação É uma programação super importante Porque traz os grandes nomes de hoje, né? Sim, são grandes nomes do piseiro Estourado aí por todo o Brasil Todo mundo escutando Quem é que não conhece? João Gomes Tarcísio do Acordeão Natan Então, assim Ó Vão ser várias horas aí De muito forró e piseiro Com certeza é um show imperdível, né? E a estrutura desse evento? Promete marcar? Com certeza Vai ser aqui na Arena, né? Em frente ao Shopping Rio Mar São dois setores Setor ouro Setor prata O setor ouro tá extremamente caprichado Com piso easy floor Decoração temática Vários espaços instagramáveis Pra garantir aquela foto E depois só postar no Instagram E vir aí várias curtidas, né? Felipe, você pode falar da diferença desses setores Inclusive você citou agora sobre um piso, né? Fala um pouquinho sobre isso É o piso easy floor, né? Que é aquele piso meio de plástico ali Emborrachado, né? Mais conforto pra dançar, pra curtir Com certeza É mais confortável, né? Tem a diferença, né? Tem dois setores Tem banheiro climatizado também No setor ouro, né? Diferente do setor prata Tem uma praça de alimentação maior É o setor ouro Com certeza é mais confortável Mas o setor prata também Não deixa a desejar, né? Porque os dois são frente e palco O palco é dividido Vai estar no meio, assim Vai ter setor ouro, setor prata Então não tem essa de dizer Que o setor prata vai ficar atrás Vai ser a mesma visão Pra todos os dois setores E agora essa loja, né? Porque é um ponto específico Super bem localizado Aqui no Shopping Rio Mar A concepção dessa loja Como é que ocorreu? É, o pessoal da Folia Entretenimento, né? Pensando aí no conforto, né? Do folião, do cliente Botou uma loja aqui no Shopping Rio Mar Uma loja espaçosa Toda com a decoração Toda temática do Viche Que dá mais conforto e segurança Pra pessoa comprar, né? Vem aproveitar o passeio no Shopping Almoçar, fazer um lanche Vem aqui, compra o ingresso Tem estacionamento privativo Tudo pra facilitar também E quem não quiser sair de casa Também tem venda de ingresso Pelo site BrasilTicket.com É muito fácil garantir o ingresso Bom, o clima aqui na loja do Viche Tá show de bola Só chamando aqui com o João Gomes É vaqueiro Já entrando esse clima Mas eu queria saber Sobre as condições de pagamento Porque aqui tem condições especiais Também muito fácil, né? Pode ser no Pix No débito À vista Ou em três vezes Sem juros Em qualquer cartão também Então, ó Aproveita que nós estamos Há poucos dias do evento Não perde o Viche Então, isso aí Um evento marcante, né? Que vai ser Aí vai relembrar pra sempre Esse evento A primeira edição Do Viche em Aracaju Um festival desse porte Em Aracaju Deixa a galera Com a expectativa lá em cima E olha que tem gente Contando as horas Pra curtir os maiores nomes Do piseiro do Brasil Eu tô muito ansiosa Eu tava esperando esse show Há muito tempo Tão esperado o Viche Eu sou fã de João Gomes Eu tô muito ansiosa Pra escutar ele cantando Todas as músicas dele Dengo Meu Daço do Pecado Todas Aí o coração tá ansioso Quase saindo pela boca Desde o ano passado Na expectativa por esse show Extraordinário Com cantores incríveis E claro Não vou deixar de Prestigiar João Gomes Sei todas as músicas Dançar um forrozinho Ai, é isso Não, eu tô muito animada Pra ir pra essa festa Assim, eu já separei meu look Comprei ele Já tem, olha Mais de um mês Assim, eu tô super animada Sei todas as músicas De todos os cantores Assim, eu tenho certeza Que o investimento aqui Vai valer super a pena O Viche anima tanto Que já tá com sucesso Na boca do povo Tô precisando de Dengo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de Dengo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Ei, 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 ei Eita que essa festa Vai ser boa demais Verão da TV Atalaia Vem com tudo Vem com Viche Forró e Piseira, né?